Você tá afim de uma vantagem competitiva? A Stealth Controles tem o melhor custo-benefício em controles personalizados de Playstation 4 e Xbox. Utilize o código de cupom OPEDRO e ganhe um descontão na hora de realizar sua compra. Link aqui na descrição. Vamos aí então, rapaziada, pra mais um vídeo aqui no canal. E, cara, dessa vez, como de costume, react de inscritos aqui, como a gente faz toda segunda-feira, né, voltando às antigas. E, cara, basicamente no vídeo de hoje vou estar reagindo a alguns vídeos de Fortnite aqui no intuito de divulgar essa rapaziada que eu tô assistindo. Esse vídeo aqui costuma ter um alcance bem bom aqui no canal. E eu dou uma força pra essa rapaziada aqui divulgando, porque tem muita gente no meio do Fortnite que joga bem ou faz bom conteúdo, porém não tem o reconhecimento que merece, cara. E nesse vídeo aqui a gente vai estar reagindo a alguns players aqui de Fortnite que me enviaram lá pelo Twitter, cara. Eu fiz um post lá pedindo, inclusive dá tempo de você comentar ainda. É só procurar no meu Twitter lá, tá aqui na descrição. Eu vou estar fazendo os próximos reacts baseados nesse post que eu fiz, né. E, cara, é basicamente isso. Vamos começar aqui então. Lembrando, todos os canais vão estar aqui na descrição. Pra gente começar o Smoothie, até hoje eu não sei pronunciar. Eu acho que eu já reagi a esse mano aqui bem no começo do canal, bem no começo dessa série, perdão. E é isso, vambora, mano. Vou deixar um likezão pra fortalecer e vambora, cara. Ele já tem um número bom de inscritos, porém... Vale a pena mostrar aqui, cara. Ok, um grau classiczinho, padrão, começou bem. O vídeozinho tá bem editado. Toma, duzentola. Antimicro, o nome do cara. Nossa, veio seco, tadinho. Vem, pode vir. Nossa, eu vi essa play no Twitter, mano. Eu vi, ele postou essa play no Twitter, é verdade. Olha isso, rapazes. Mano, que coisa linda, velho. O cara tentou usar a bolinha e ele acertou o time certinho, velho. Toma. Nossa, que maravilha. Olha, os pre-fires, velho. Moleque joga demais, rapaziada. Duzentos. Que? Olha essa bala aqui, duzentos. O bagulho pegou metade na escada, velho. Que bala linda, mano. Toma. Pre-firesão. Nossa, bonito, bonito. Gostei. Ele edita no, no tab, mano. Peraí. O cara vê que botão que ele edita, velho. Que bizarro. Nossa. Nossa, oladaço. Desculpa, eu tô pausando, rapaziada. Aqui, ó. Ele edita no tab, mano. Como assim? É, até que não é tão longe não, pensando bem, mas... É esquisito, mano. Acho que eu nunca vi ninguém editando no tab, cara. Diferente. Facilha. Só os duzentola. Nossa, opa esse conto. Nossa, essa play foi maravilhosa. Pô, ele tá aceitando uns duzentos bonitos, rapaziada. Isso é louco. Que isso? Toma. Hum. Duzentos. Joga muito esse, mano, velho. Hum. Tá bom, vídeo. Tô gostando, rapaziada. Tá bem editadinho, tá simplesinho, mas tá bem editado, tá ligado? Nossa, olha essa bala lá longe, mano. Rolado. Nossa, que playzaça, velho. Que isso, rapaziada. Tem nem graça, tem nem graça assistindo um vídeo desse. Os caras são muito bons, velho. Olha esse... É muito louco os caras, tipo, botando em... Em prática no criativo, porque lá eles podem dar, tipo, 100%, tá ligado? Você tem build infinita, tem FPS infinito, então você consegue mostrar o seu máximo, velho. Os caras fazem umas plays insanas, mano. Isso é louco. Gostei. Deixa o likezão merecido aqui. Não sei por que que tá com dislike, deve ser uns hate aí, amigos, sei lá. Mano, muito bom. Meu Deus. Vou deixar um comentarizão aqui também pra fortalecer. E é isso, vamos pro próximo, então. Próximo da nossa lista aqui. Wack. Acredito que seja essa a pronúncia. Ele mesmo comentou lá. Caso você queira saber a pronúncia é Wack, ele falou. Vambora, rapaziada. Ele pediu pra reagir, falou que tá com 140k de pontos arena. Vambora, vou deixar o likezão também de início pra fortalecer. Eu vou me inscrever aqui, link de ambos os canais até o momento na descrição. E dos próximos também, né? Vambora, vamos ver. Esse aqui eu acho que eu nunca reagi não. Mas eu conheço o nome dele porque ele já é relativamente famoso assim na comunidade, né, rapaziada? Mas eu não me lembro se eu já reagi ou não. Talvez. Nossa, que? Esquei? Matou dois ainda, que? Quando você erra um tiro... Sei lá, agora eu não entendi. Ele foi pra acertar um? Nossa, ele errou o tiro, mas acertou, tá ligado? O que? O Pedro 20 em 20 frases. Rolada. Olha o barilho. Nossa. Tô gostando, tô gostando. Tá bom, tá bom. Os controlzinhos. Quando o cara é azarado, velho. Desculpa ficar voltando o vídeo, mas... Ele fez a play pra tentar beitar o tiro de 12 do cara, ó. Olha. Só que o cara soltou o tiro na hora errada. Não era pra ele ter dado o tiro nessa hora, tá ligado? Mas foi bonito, foi bonito. Nossa, como que essa bala dá 200? Deu uma bala delas dá 29, mano. Rolada. Ficou melhor ainda. Melhor do que você ter dado 200 ali naquela hora. Ah, rapaziada. Dá graça de ver esses malucos jogarem. Dá uma vontade de jogar, tá ligado? Quando eu assisto os caras jogando bem, velho. Meu amigo. Rolada. Nossa. Ah, trocou a musiquinha. Show. Dois, vai matar outro. Que? Caiu, deu um clique bizarro, velho. Rolado. Rolada. Que isso, velho. Que isso, velho. Que isso, mano. Rolou os dois, velho. Cento e poucos caras de ponta arena. Da hora, mano. Os caras devem grindar como os malucos mesmo. Eu acho que eu caí numa partida, na real, que eles estavam esse dia. O Wok e os outros moleques que ele joga. Esse solte aí também, que tem quase 200 caras de ponta arena. Eu acho que eu já reagi ele aqui no canal, no react de inscritos. Eu não sei se foi react de inscritos ou se foi um react solto dele que eu fiz agora. Não me lembro. Mas eu caí numa partida que eles estavam, velho. Oh, meu Deus. Linda, 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 linda. Da hora, da hora. É boas... Tipo assim, transições, sabe? Play de criativo com play de arena que não ficou ruim. Maravilhoso. Iiii... Dá uma play que o cara me lança. Me dá uma bala na janela que dá 54, velho, mano. Olha isso. Um prefare lindo. Acabei clicando no outro vídeo aqui. Mas é isso, mano. O canal do Wok aqui também na desk. Joga demais. Vambora. Vamos partir pro próximo aqui. Dado FTN. Vamos ver de qual é do dadinho aqui. Mesma música do início lá. Highlights, dado, hashtag 4. Vambora. Deixar o like também. Bora, bora, bora. Editado pelo Six. Vamos ver se o Six mandou bem na edição também. Sempre que vocês gostarem de um vídeo, prestem atenção em quem editou também, rapaziada. É interessante vocês ficarem ligados nisso. Pra... Pra vocês irem atrás caso vocês gostem de fazer highlight aí também. Balinha. Ok, ok. Tá da hora. Gostamos. Balinha aqui. Tô. Esse aqui já é um mano mais casual, tá ligado? Dá pra anotar isso, rapaziada. Ele já é um cara que... Como nós, tá ligado? Ele já é um cara como nós, assim. Um cara que joga na moralzinha. Que não é um bizarro player que... Pega três e uns caras em ponta arena. Mas que também não é ruim. É um cara... Tá ligado? Com a pegada ali, velho. Com a pegada do forte. Ó. Ó, da hora, da hora, da hora. Ele mandou umas playzinhas boas. Vídeozinho bem editado. É esforçado. Queria que é esforçado. Da hora, da hora, da hora. É a pegada que eu falei. Ele é um... Ele é um mano mais casual, tá ligado? Então a gente tem que saber... Bora. Ó. Ficou muito bom esse trecho, mano. GG, velho. Ficou muito bom, velho. Tá da hora, tá da hora. Descei, é pra mim. Eu... Eu curto botar uns bando assim também que... Sei lá, tá ligado? Já não são tão conhecidos na cena. Tipo assim, são os caras que... Que tão começando a postar os vídeos. Tipo, tá vendo? Ele é esforçado pra fazer o vídeo. Pega uma play boa ou outra ali. Mas ele não é aquele super pro player, tá ligado? Conhecidaço e tal. Mas é da hora de postar a rapaziada também. Pra dar um incentivo, entendeu? Pô, o videozinho dele tá muito da hora. Ele pagou um editor pra fazer. É, o dado FTN, rapaziada. Também vai tá aqui na desk aqui. Gostei também, mano. Muito bom, muito bom. Apesar de, tipo assim, igual falei, não tá o mais alto nível de gameplay. Mas o mano joga demais mesmo assim. É esforçadaço pra fazer o... É... Os vídeos aqui. E é isso. Vamos lá, rapaziada. O próximo da nossa lista aqui é o mano KBR. Que já é bem conhecido aí até na cena. Porém, o canal dele não é muito grande aqui no YouTube ainda. E vamos lá. Vamos assistir o highlight dele. Como é um cara já conhecido, a gente espera que a gameplay vai tá alto nível. Então é da hora da gente tá reagindo aqui também. Link do canal do mano KBR também vai tá aqui na desk. E é isso. Vambora, rapaziada. Let's go. Vambora, vambora. Use o code OPEDRO, como ele disse. E foi o BAT que editou, rapaziada. Foi o BATzão. Então o vídeo vai tá incrível aí. BAT aí é sem dúvidas um... Ih, caramba. Mas aí tá 2P a qualidade. É meu vídeo que tá assim? É, era meu vídeo. Ok. É, o BAT, rapaziada. É um dos melhores editores aí do BR, com certeza. De vídeos. De fortezinho aqui, né? Então... Se ele que editou, nós tá ligado que o bagulho vai tá bom. Vambora. Inclusive, eu tô trocando ideia com ele, rapaziada. De fazer uma parada aqui de highlights do Pedrinho também. Nossa, rolado. Vambora. Vamos focar na gameplay do KBR, então. Ok, ok. Matou o Frost. Joga bem, joga bem. Já tá dando pra ver já uma mecânica boa. É aquilo, cara. O cara é pro, então. Eu vou o Moja. Jaquim. Tadinho. Toma. Nossa, esse moleque joga muito, velho. Ele parece jogar mais devagar, tá ligado? Ele parece ter uma mira mais... Mais clean, assim, sabe? A gente vê muito os caras virando pra lá e pra cá, igual uns malucos. Ele parece ser calmo, ó. Tranquilão. Ó. Conseguindo meter umas balas boas. Hum, que balinha. Nossa. Ó, trocou a musiquinha. Show, gostei. Toma. Nossa, ficou muito boa essa edição, você é louco? E a play também, né? Não pode tirar o mérito. Ficou incrível. Rasgadaço. Rasgadaço. L2. L2 no PC, né? Nossa, que play linda, mano. Olha esse moleque jogando, rapaziada. Olha aquele elitezinho no cone. Ai, meu Deus. Meu Deus, rapaziada. Esses caras jogando, tio. Matou os dois, hein? Matou os dois, mano. Matou os dois, mano. Olha, ele deve ter uma sense baixa, rapaziada. Dá pra ver que ele não treme muito, sabe? Ele é bem calmo, velho. A play. Gostei, gostei. Olha, ele fez uma brincadeira ali ainda. Botou uma mira pro lado e puxou no cara. Nossa. Que balinha linda. Que isso? Não, isso aí é cagada. Não é habilidade. Nossa, esse videozão tá muito bom também, rapaziada. O vídeo em si. Além das plays maravilhosas. Rolado. Nossa. É da hora. Só tipo assim, play de campo. Play areninha, tá ligado? É bem melhor de assistir, velho. 101. PG. Husky. Husky, né? Sei lá. Hoje tá difícil aqui, rapaziada. O negócio tá alto nível, velho. Só os pro player, mano. Os rapaziada jogam demais aqui, velho. Isso é louco. Eu fico até triste, velho. Vambora, rapaziada. Vamos pro próximo highlight. KBR também vai estar aqui na desk. E o último é do meu mano Borges. Que eu já fui x1 com ele aqui no canal. Na série de x1 com os inscritos, né? E é isso. Joga demais também. Ele é controle. Não sei se ele vai estar jogando controle aqui. Porque ele joga nos dois. Pelo que eu tô ligado. Mas vamos lá. Vamos ver. Já sou inscrito no canal dele. Nem sei se eu me inscrevi no canal do KBR. Mas depois eu vou me inscrever lá. Acabei esquecendo de me inscrever no canal da rapaziada. Vambora. Let's go. Se eu não me engano, o Borges joga nos dois. Tipo, ele manja um pouquinho dos dois, tá ligado? Mas eu acho que o controle de fato é o foco dele, ó. Tentando manter o controle ali das builds, ok? Hum. Nossa. Essa ediçãozinha ficou linda, hein? Nossa, tá da hora esses slowzinhos que o cara botou na edição. Que isso, mano? Quem editou esse vídeo? Não sei. Não sei quem editou. Apareceu aqui no começo. Ah, mandou bem. Talvez foi até o próprio Borges que editou, rapaziada. Eu tô gostando, tô gostando. O que é isso? Highlight. Hum. Nossa, tá muito bom esse vídeo também, rapaziada. Hoje tá difícil aqui, hein, velho? Eu recomendo vocês se inscreverem no canal de todo mundo, velho. Tá muito bom isso aqui hoje, velho. Toma. Hum. Podia ser uma Pumps roxinha ali, né? Você tá ligado, né? Pra dar aquele 200 bonito. Dá pra aparecer 200 no vídeo e ficar bonito, sabe? Até deu 180 ali, foi bonito. Mas o 200, você tá ligado, né, pai? Que isso, esse cara não morre, não? O cara tá com um bilhão de vida? Ele peça, acredito que seja, né? Pelo nick. Nossa. PsyControlzinho na cara. Toma. Hum. Nossa. Fica muito bonito, velho. Play com o PsyControl, rapaziada. Não tem jeito, velho. Porque, tipo, parece que os caras ficam perdidos. Olha lá. Olha isso, velho. É muito bonito ver a play com os caras ficam perdidão, assim. Toma. Tá vendo? Parece que os caras não têm reação, velho. Isso fica muito bom, mano. Que isso, o Borges mandou muito nesse vídeo aqui também, velho. Ótimas plays. Use code O Pedro, como ele disse aqui no final. Ok. É isso aí. Tá mostrando as configurações. Quem quiser ver as configs do Borges, dá uma olhadinha no canal dele lá. Link do canal vai estar aqui na desk, mano. Joga demais. Cê é louco. É isso, rapaziada. Quem gostou desse vídeo, mano, já deixa um likezão pra fortalecer. Se você é novo por aqui e curtiu a reação, se inscreve aí pra não perder nenhum vídeo desse tipo por aqui. Tem reação, dicas, novidades, tudo quanto é vídeo de Fortnite. Agora no final estão aparecendo os dois vídeos que eu recomendo demais que você assista. E, mano, é basicamente isso. Não tem mais muito o que falar aqui. Agradeço a todo mundo que assistiu. Nos vemos no próximo vídeo. E falou! E lembra, o canal de todo mundo tá aqui na desk. É isso. Agora sim. Falou! Valeu! Tchau!